Em competições, a novidade vem da Stock Car. A Toyota Gazoo Racing apresentou o layout do Corolla, que vai disputar as provas da categoria. Confira! A Toyota Gazoo Racing apresentou o layout do Corolla, que vai disputar a Stock Car com o piloto argentino Matias Rossi e a equipe Full Time Esportes. A grande novidade é que o veículo será o primeiro da modalidade da América Latina a utilizar as cores oficiais e os gráficos da Toyota Gazoo Racing, similar aos empregados em competições como Rally Dakar, WRC, WEC, 24 horas de Nuburgren, entre outras. Com base na filosofia Gazoo Racing, que tem como lema, indo ao limite em busca do melhor, A escolha por utilizar o Corolla e participar da Stock Car faz parte da estratégia da marca com o intuito de aprender sobre as competições e desenvolver carros cada vez melhores. Matias Rossi, que será piloto da Gazoo Racing no Brasil e na Argentina, terá como companheiro de equipe Rubens Barrichello em ambas as competições. Com relação ao layout, o piloto argentino foi só elogios na escolha das cores e dos gráficos. Para ele, o Toyota Corolla ficou espetacular e muito bonito. Os veículos da Stock Car deste ano foram aprimorados ao incorporarem a carroceria original do Corolla com as mesmas características. Conforme o calendário atualizado da Stock Car devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira etapa está programada para acontecer em julho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti